Este vídeo é oferecido a vocês por Pond5, Mídia para Criadores. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Matheus e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Brainstorm Tutoriais. No vídeo de hoje eu trouxe um pack com as fontes que eu mais utilizo nos meus projetos, tanto nos meus vídeos como nas imagens aqui do Youtube, do Facebook, lá no site e tudo mais. Queria deixar bem claro que este aqui não é um mega pack com 200, 300 fontes que a galera costuma deixar para download aí no Youtube. É só um pack com as 20 fontes que eu mais utilizo nos meus projetos. Resolvi fazer isso porque a galera vem me perguntando bastante, ah, que fonte você usou na sua thumbnail, que fonte você usou no vídeo da Pond5 e tal. E aí eu resolvi separar e colocar tudo no arquivo para vocês poderem fazer download, beleza? É só explicar uma coisa para vocês, aqui a gente tem dois arquivos comprimidos, que são duas famílias de fontes que eu utilizo bastante. Quando eu digo família de fontes é porque, ó, vou abrir aqui para vocês, tem aqui, ó, 4 ou 5 arquivos diferentes. Vocês tem que instalar todos, porque, por exemplo, aqui a gente tem o arquivo da fonte regular, o arquivo da fonte negrito itálico, o arquivo da fonte negrito e o arquivo da fonte itálico. Então, instale em todas as fontes que vem dentro desses arquivos zip aqui, beleza? Para vocês poderem usar em qualquer editor de texto, ok? Mas tá aí, galera, quem quiser baixar, algumas fontes já vêm instaladas no Windows, mas, sei lá, caso você tenha, caso você acabe não tendo alguma dessas fontes, eu resolvi colocar aqui de qualquer forma, beleza? Então tá aí, qualquer dúvida, é só comentar que eu vou te responder, certo? Se você gostou desse pack, não se esqueça de deixar aquele like e adicionar esse vídeo aos seus favoritos. E se você não é inscrito no canal, clica aí no inscrever-se para não perder mais nenhum vídeo, beleza? E é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, próxima vídeo-aula na quarta-feira, como vocês já sabem. Até lá, um forte abraço, tchau!